Um grande amor não se acaba nem com o tempo, quem dirá por uma pessoa? Sei que a senhora já me disse que é assunto encerrado e não tem mais nada pra falar Estou sendo até inconveniente, mas pra um grupo insistente é difícil impedir de amar E me disse a senhora nunca amou alguém assim, olho no olho quero ver mentir pra mim Dona, esquece tudo e olha pra sua filha, veja o sorriso dela como brilha E saiba que o motivo sou eu, sou eu Dona, sei que não sou o moço que a senhora sempre quis Mas só eu tenho o dom de fazer ela feliz e ainda não percebeu Desculpe dona, mas não tenho culpa se ela me esconder Sei que a senhora já me disse que é assunto encerrado e não tem mais nada pra falar Estou sendo até inconveniente, mas pra um grupo insistente é difícil impedir de amar E me disse a senhora nunca amou alguém assim, olho no olho quero ver mentir pra mim Dona, esquece tudo e olha pra sua filha, veja o sorriso dela como brilha E saiba que o motivo sou eu, sou eu Dona, sei que não sou o moço que a senhora sempre quis Mas só eu tenho o dom de fazer ela feliz e ainda não percebeu Desculpe dona, mas não tenho culpa se ela me esconder Dona, esquece tudo e olha pra sua filha, veja o sorriso dela como brilha E saiba que o motivo sou eu, sou eu Dona, sei que não sou o moço que a senhora sempre quis Mas só eu tenho o dom de fazer ela feliz e ainda não percebeu Desculpe dona, mas não tenho culpa se ela me esconder Se ela me esconder Desculpe dona, mas não tenho culpa se ela me esconder Obrigado.